Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente e de expor trabalhos realizados pelos alunos, o Eco Sapiens contou com a participação de todos. O idealizador, o professor Rodrigo Gaioli, disse que a ideia surgiu com os projetos sustentáveis que já realizava em sua casa. A ideia surgiu em casa, né? Eu faço toda a separação do lixo reciclável, faço a compostagem, a coleta de água, faço a economia de água em casa, que eu acho que isso todos deveriam fazer. E pensando em casa, eu tenho que fazer alguma coisa para atingir mais pessoas, porque eu sozinho não vou conseguir mudar a consciência das pessoas se eu não abrir isso para as pessoas. E como eu sou professor, eu tentei fazer isso, estou tentando fazer isso com os alunos. É muito bom, é muito interessante, os alunos empenhados, é bacana, é gratificante, entendeu? Hoje a galera trabalhando, ontem trabalhamos o dia todo organizando assim e a galera se divertindo com isso, entendeu? Bem bacana. A diretora disse que os alunos estavam satisfeitos com o resultado do trabalho. Foi super bem recebido pelos alunos, por quê? Porque essa ideia não surgiu do professor, surgiu do próprio aluno no Sapiens Café. Por que não fazermos o primeiro Sapiens Eco em uma arama 2013? Durante o evento foram recolhidas pilhas, baterias e óleo de cozinha. Começando assim, um trabalho com a comunidade. É aprender a cuidar mais do planeta, que tem maneiras muito eficientes, a gente não conhece ainda sobre isso. Teve muitos grupos que apresentaram muitos projetos falando sobre como economizar a água, como reutilizar a água e hoje em dia a gente não utiliza muito desses recursos. É algo muito bom, porque eu sinto que estou fazendo a minha parte em relação ao meio ambiente, em relação ao planeta, então eu me sinto muito satisfeita com o que eu estou fazendo. Bom, antes eu só tinha a ideia de que ajudar o meio ambiente era separar o lixo reciclável, apenas isso. Só que depois de conhecer a feira em si, eu aprendi muitas coisas que podem ser usadas em minha rotina. Então acho que isso ajuda mais o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.